Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês o recurso de estatística zonal que no vídeo anterior eu fiz para o QGIS e agora eu vou explicar para o QGIS. Então, o que é o recurso de estatística zonal? O recurso de estatística zonal vai criar um novo raster baseado no raster original usando alguma estatística, geralmente a média para variáveis quantitativas ou a moda ou maioria para variáveis qualitativas. Então, aqui eu vou fazer dois exemplos, para variável quantitativa eu tenho um modelo digital de elevação que está aqui, então eu vou criar um novo raster usando a média das altitudes do MDE, certo? E eu tenho aqui uma variável qualitativa que é o uso do solo, sendo que cada número representa uma classe, né? E aí eu vou criar um novo raster usando a moda, né? Ou seja, os valores que mais se repetem nas cercanias do pixel analisado, né? Só que qual que é a ideia da estatística zonal? Você vai usar ela para reamostrar o raster original, porque muitas vezes quando você trabalha com rasters de origens diferentes, eles não casam certinho, espacialmente, né? Sempre tem um deslocamento, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, esse modelo digital de elevação, eu tenho aqui a minha bacia hidrográfica do rio Cotia, do uso do solo. Se eu habilitar o raster do modelo digital de elevação, tá vendo que eu tenho lugares, o que acontece, ó? Os valores, eu tenho um certo deslocamento. Isso é normal acontecer, tá? Dependendo da origem que você pega a imagem ou o shape, tá? Então quando você reamostra os pixels usando uma grade vetorial, né? Que seria o comando fishnet, você vai ver que quando você rasteriza essa grade, fica mais fácil trabalhar. Por quê? Porque os pixels vão estar exatamente na mesma posição, tá? Então por isso que a gente trabalha com essa ideia de reamostragem de pixel baseado na estatística zonal, tá? Então como é que funciona? Eu tenho a grade aqui, ó, tá vendo que ela está só com as bordas pretas? E aí eu vou clicar com o botão direito aqui para abrir a tabela de atributos, né? Então eu tenho aqui, ó, 281.612 quadrículos, né? Uma quadrícula que tem 30 por 30, tá? E aí ela está numerada, né? De um a último número, tá? Então como é que funciona aqui? Você vai vir aqui no Arc Toolbox, clica nesse botão, vai vir aqui, ó, aí você vai habilitar a opção, vai abrir o Space Analysis Tools, tá certo? Vem aqui na aba Zonal, e aí você clica na opção Zonal Statistics, tá? Vai abrir essa janela, aí aqui primeiro você tem que colocar a camada vetorial, que é a grade. Então eu vou vir aqui na grade. Zone Field é o campo que você vai trabalhar, então geralmente é o número sequencial, o feed mesmo. Input Raster é a variável que você vai trabalhar, então no caso eu vou primeiro criar a variável MDE. E aqui é importante você trabalhar qual estatística você quer. Então ele te dá o min, que é a média, majorat, que é a maioria, né, moda, máximo, né, valor máximo, medium, que é a mediana, mínimo, minoridade, range, que é o intervalo, variedade. Então eu vou trabalhar com a média, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e vou clicar aqui pra salvar o raster, né, que eu quero. Então eu vou clicar aqui no caso, é MDE Zonal Statistics, tá? Ponto TIF, certo? E aí eu dou um OK e ele vai processar, tá? Lembrando que esse trabalho demora um pouco, tá? Dependendo da potência do seu computador. Então ele tá calculando aqui, ó, rasterizando, eu vou pausar o vídeo e quando terminar eu volto, tá? Bem, voltando aqui, pessoal, terminou de processar, ó, criou essa imagem, né, rastre, como eu falei. E olha que interessante, se eu mudar aqui o estilo dessa imagem, né, você pode ver que ela tem o mesmo intervalo da imagem original, né? Então eu vou mudar aqui o estilo dela, ó, e vou dar um zoom aqui só pra vocês verem. Olha que interessante, ó. A grade, ela coincide exatamente com o pixel, tá vendo? Então fica sobreposto certinho, tá? Se eu copiar o estilo desse monitor de elevação com esse, você vai ver que vai ficar muito parecido, quer ver? Então eu vim aqui, ó, vou clicar duas vezes nele, clico aqui, MDE, aplicar, OK. Vou desabilitar a grade, ó. Se vocês verem, ó, opa, vou habilitar o da zonal estatística, ó, como fica parecido, tá? Agora eu vou fazer de novo o mesmo exemplo, só que agora pro uso do solo, né, que seria uma variável qualitativa. Então vamos lá aqui de novo, em, aqui do box, zonal estatística, eu vou vir aqui, ó, grade, né, uso o atributo feed mesmo. Agora aqui eu vou usar o uso do solo, e agora aqui em vez de mim, eu vou colocar majority, que seria os que mais se repetem, tá? E aqui eu vou clicar e vou dar o nome do raster, né, uso do solo, zonal estatística, .tif, e dou um OK. Novamente ele vai processar, e assim que terminar eu volto. Bem, voltando aqui, pessoal, gerou o raster, né, tá vendo? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar o estilo dele com o uso do solo original, que é esse daqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou clicar duas vezes, venho aqui em simbologia, clico nesse botão, pego aqui no caso o uso do solo, OK, aplicar, OK. Vou habilitar, ó, olha como fica bem similar, né? Se eu aproximar, ó, tá vendo, ó, como fica bem parecido. É claro que vai ter uma diferença nas áreas, né, mas o resultado fica bem próximo. Eu prefiro trabalhar assim, tendo a sobreposição, o alinhamento geométrico garantido, da sobreposição, do que eu ficar trabalhando com rasters sem, com deslocamento, tá? Existe também outra forma de você trabalhar com zonal estatística, que seria em forma de tabela, tá certo? Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, que seria essa opção aqui, ó, zonal estatística as table, OK? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.